Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é na loja Armarinhos Fernando, Unidade São Miguel Paulista. Fui lá pra conferir as promoções e as novidades, e eu espero muito que vocês gostem. Não esqueça de deixar o seu like, o seu like é muito importante pra mim. E você que ainda não é inscrito, fique à vontade pra se inscrever, ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Por aqui tem vídeos de achadinhos toda semana. Então, bora lá minha gente, e eu já começo com esse jogo de potes para mantimentos com 5 peças por R$ 44,99. Você vai encontrar com a tampinha assim no azul, e em mais duas outras cores. Nessa unidade, você também encontra esse conjunto com 3 potes com tampas herméticas por R$ 21,00. Tem assim também por R$ 23,90. E tem esse com os potes menorzinhos por R$ 13,50. E olha só esse, com um tamanho super legal por R$ 17,50. Tem porta-frios por R$ 6,30. E tem porta-frios por R$ 6,30. E tem porta-frios por R$ 6,30. Tem o porta-sanduíche também por R$ 3,99. Tem esses potinhos organizadores da Plazútil por R$ 2,70 cada. Eles são aqueles de encaixe. E olha só que legal esse organizador para pia por R$ 9,90. Tem esses bolzinhos em material ecológico por R$ 2,90. Tem a xícara por R$ 2,70. E tem também esses potinhos para temperos por R$ 8,90 ao kit. Tem esses bolzinhos em melanina por R$ 4,90 cada. E no mesmo material tem o pratinho de sobremesa. Tá saindo R$ 3,90 cada. E tem também o prato para bolo por R$ 5,90. E olha só que graça esse porta-algodão ou cotonete da linha Lior em acrílico por R$ 9,99. Tem esse outro modelinho por R$ 15,99. E ainda da Lior tem também a manteigueira em acrílico com a tampa em bambu por R$ 18,50. E olha só esse barquinho da marca Koza. Super legal para colocar comida japonesa e ele tá saindo R$ 14,90. Tem o potinho para você colocar molho por R$ 3,50. Tem essa travessinha por R$ 9,99. Essa tá saindo R$ 6,99. Tem assim também por R$ 4,30. E essa R$ 1,90. E olha só que diferente esse porta-farinha por R$ 10,99. Dessa linha tem também a manteigueira por R$ 8,50. E o kit para temperos por R$ 19,50. E nessa unidade tem também essa jarrinha que eu fiquei apaixonada por R$ 7,99 apenas. Tem essa garrafa para água por R$ 6,50. E pelo mesmo valor tem esse outro modelinho também. E olha que legal esse conjunto de taças por R$ 12,90. Tem conjunto de potes em vidro por R$ 28,90. E tem potes da Lior também. Esse tá R$ 21,90. Esse modelinho por R$ 23,90. Tem assim por R$ 17,99. E tem esse menorzinho por R$ 8,50. Essa meleira tá saindo R$ 9,90. Esse potinho todo em vidro R$ 8,99. Esse tá saindo R$ 7,50. Tem assim também super baratinho por R$ 3,50. E ainda tem essas travessinhas lindas por R$ 7,99. Esse pratinho em formato de coração por R$ 7,90. E o maiorzinho R$ 14,90. Tem a petisqueira também por R$ 19,90. Muitas pessoas têm me pedido pra mostrar itens da linha Lior. Então, eu vou mostrar pra vocês o que tem nessa loja. E eu tenho observado, minha gente, que essa loja Armarinhos Fernando é a que tem os preços melhores para esses itens. Esse bolzinho no furta-cor tá saindo R$ 9,99. Esse R$ 8,90. Esse redondinho na cor rosa R$ 9,90. Nessa cor tem também molheira pelo mesmo valor. O pratinho de sobremesa da linha coração tá saindo R$ 11,50. Esse é em formato de coração R$ 9,99. Tem a travessa oval por R$ 16,99. A saladeira por R$ 52,99. Tem a petisqueira por R$ 28,50. O suplá na cor rosa por R$ 19,90. A xícara de café com pires por R$ 9,90. Infelizmente, não tinha a de chá. Tem também o espremedor por R$ 9,50. Esse modelo de mantegueira por R$ 14,90. A queijeira da linha coração R$ 49,90. Tem o porta-talher na cor rosa por R$ 4,99. Na cor rosa tem também essa travessinha por R$ 2,99. E o bãozinho quadrado por R$ 3,99. Essa travessinha tá saindo R$ 4,70. E o bãozinho transparente R$ 7,30. Tem as taças também por R$ 9,90. E eu espero que tenha um estoque dessas taças, minha gente. Porque elas tão saindo muito rápido. E tem conjunto de xícaras e canecas também por R$ 14,90. E esse kit com três potinhos por R$ 14,99. Tem itens da Wolf também. Essa molheira tá saindo R$ 12,90. Tem essa potiche por R$ 19,99. Essa meleira tá R$ 19,90. Tem a travessa oval por R$ 18,99. Conjunto com quatro miniballs por R$ 19,99. Tem conjunto com quatro pratinhos por R$ 15,99. Tem assim também em formato de coração por R$ 15,90 o conjunto com quatro. Tem os bols maiorzinho dessa linha de florzinha por R$ 46,90 o conjunto com quatro. Dessa linha tem também o prato raso por R$ 25,90. E o suplar por R$ 39,90. E olha só, minha gente, a delicadeza dessas florzinhas muito lindinhas. E tem o suplar dessa linha de bolinhas também por R$ 54,90. Tem essa xícara com alcinha de corações por R$ 6,50. Essa tá saindo a R$ 4,99. E tem essa caneca por R$ 5,90. Tem essas canequinhas também por R$ 4,50 cada. E essas que tão saindo a R$ 8,90. Tem processador manual na promoção também por R$ 9,50. Tem pratos por R$ 3,99 cada. Panela de pressão da Clocke por R$ 99,90. Tem da marca Oliveira também, com um preço menorzinho por R$ 48,90. E nessa unidade você encontra também a garrafa térmica da promoção por R$ 19,99 nessas cores aí. E na promoção tem também o papel higiênico dessa marca Fancy por R$ 19,50 com R$ 16 rolos. Tem vários produtinhos para limpeza dessa marca Casa Clean por R$ 9,90. Esse sabão líquido da marca Clarim tá saindo R$ 21,90. Tem prendedor de roupas em madeira. O pacote com R$ 12 tá saindo R$ 2,30. Tem o pacote com R$ 36,00 por R$ 13,80. E tem o pacote maior com R$ 144,00 por R$ 14,99. Mas se você prefere em plástico, tem esse pacote com R$ 144,00 por R$ 21,99. Tem paninho multiuso. O rolo com 50 panos tá saindo a R$ 10,99. Tem assim em microfibra também, o kit com três peças tá saindo a R$ 5,50. Tem escova sanitária por R$ 10,99. E ainda tem desses rolinhos adesivo tira pelo, o kit tá saindo a R$ 5,90. Tem sabonete dessa marca Biocrema, tá saindo a R$ 1,70 a unidade. Shampoo da Johnson 400ml a R$ 17,90, tá com preço muito bom. Tem desodorante da Monange por R$ 7,99, preço muito bom também. O da Giovana Baby tá saindo a R$ 9,90. Tem sabonete líquido na promoção também, tá saindo a R$ 6,20 o vidro com um litro. E pra finalizar, tem esses lencinhos umedecidos, tá saindo a R$ 5,99 com R$ 120,00. Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.